oi meus amores tudo bem domingo é dia sinônimo de macarro nada com frango assado com certeza né então como eu vim fazer um frango eu vim compartilhar com vocês como eu faço meu frango assado é bem simples tá na verdade é muito simples então assim eu vou compartilhar com vocês o modo que eu faço se vocês tiverem alguma dica alguma sugestão pode deixar aqui embaixo mas com aquele carinho sempre lembrando que cada um tem o seu jeitinho especial de fazer as suas coisas tá bom então eu vou começar aqui primeiro eu trituro alho é que tem quatro cabeças de alho média e duas cebolas médias da roxa eu gosto da roxinha porque eu acho que ela tem para melhor então vou triturar tá para poder temperar o frango pronto já tá triturado aqui o meu alho e a minha cebola de vocês me perguntarem esse mini processador ele é da cadência daquela minha coleção da cadência e depois se vocês quiserem eu posso fazer uma resenha mais completa falando sobre ele mas é basicamente isso eu uso ele mais ou menos para isso mesmo no dia a dia nada mais extraordinário então já tá aqui triturado para poder temperar o meu frango eu uso esse temperinho aqui da magi o meu segredo eu gosto muito desse tempero eu aprendi com a minha prima e me apaixonei eu gosto bastante uso um sazon do vermelhinho que é o sazon de carne muitas pessoas não gostam do sazon mas eu gosto e não vejo problema algum tá eu não uso em excesso mas eu uso sim para temperar minhas comidas e uso também esse ele é marronzinho que é o tempero sabor do nordeste então eu uso esses três mais o sal tá então vamos lá que tá o meu frango eu compro sempre coxa e anti coxa tá e aí que eu faço eu lavo em água corrente água normal e depois eu jogo um pouquinho de água fervida por cima deixo um pouquinho uns dois minutinhos para ele meio que escaldar então ele vai ficar assim ó tá já vai ficar um franguinho mais escaldado eu não tiro a pele do frango é na realidade assim às vezes eu tire às vezes eu não tiro porque eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais saboroso e na hora de comer é opcional uns gostam outros não gostam então aí tira na hora que for comer talvez fique um pouquinho mais gorduroso mas eu acredito que ele fique até um pouco mais saboroso e de vez em quando não tem problema né eu já separei também aqui no cantinho algumas batatinhas então peguei batatinhas pequenas já lavei e cortei assim na metadinha e aí eu tempero junto e coloco pra assar que eu vou mostrar pra vocês então vou começar a temperar aqui o frango já tá tudo limpinho minhas mãos estão limpas a pia já está higienizando tá então eu vou jogar um pouquinho de vinagre aqui em cima eu uso vinagre normal tá sem sem frescura vocês sabem que aqui é vida real e não tem frescura né então eu abro assim um pouquinho e já jogo um pouquinho do sazão vermelho bem por cima mesmo tá gente é muito simples não tem frescura não tem não vou fazer diferente para mostrar para vocês aquilo que eu não sou e aquilo que eu não faço vocês sabem que eu sou assim né vida real então já joguei aqui o sazão vermelhinho eu vou pegar dessa minha misturinha que eu fiz do alho e da cebola um pouquinho aqui na tampinha já vou jogar aqui então ó ele ficou assim trituradinho então eu vou jogar metade dessa misturinha aqui dentro e deixou um pouquinho aqui ainda porque eu vou por cima do frango na hora que for assar então aqui eu joguei aqui dentro tá vendo como tá ficando agora eu vou jogar sal jogar feina gente agora vou colocar sal eu vou colocar uma colherzinha assim ó ó por cima tá e aí vou jogar um pouquinho mais de vinagre aqui em cima vou jogar um pouquinho do meu segredo só metadinha tá e vou mexer com as mãos tá quem quiser usar a colher pode usar mas eu gosto de fazer assim com as mãos mesmo então já vou temperando aqui ó e aí a medida que eu vou pegando eu vou já enfiando um pouquinho por dentro sabe desse alho dessa cebola assim por dentro do corinho do frango e vou mexendo embaixo vai tá a concentração do vinagre o próprio líquido do franguinho tá então vou mexendo assim mais um pouquinho e aqui nessa mesma misturinha eu já aproveito e já coloco as batatas para elas irem temperando junto com o frango tá vendo eu gosto também de colocar é porque hoje eu não vou fazer é passar maionese em volta do frango eu acho que ele fica mais saboroso mais cremosinho eu gosto bastante mas hoje eu não vou fazer com maionese se você gosta tem gente também gosta de passar aquela sopa de cebola fica ao seu critério eu tô mostrando uma forma muito simples sabe aquele domingo que você tá corrida você ou chegou correndo ou tem que fazer o almoço rapidinho porque precisa sair então eu tô mostrando o modo mais fácil que eu faço pra temperar e pra assar o meu franguinho pronto já mexi assim um pouquinho agora eu dou uma amassadinha agora o que que eu vou fazer eu vou fazer a segunda parte do tempero eu vou colocar a forma aqui eu gosto muito de usar essa forma porque ela é bem grandona ó deixa eu virar aqui pra vocês e ela não gruda ela é muito legal essa forma eu gosto bastante então o que que eu faço eu vou colocando eu coloco um pouquinho de sal na forma assim embaixo essa forma ela já tá com eu coloquei azeite aqui embaixo pra poder assar né não precisa de muito eu ponho salzinho aqui embaixo e começo a montar a forma com os frangos temperadinhos parece que não vai pegar tempero né mas calma que vai pegar assim tá podem ficar tranquilas aí coloco os franguinhos assim vou ajeitando vou intercalando entre colcha e anticoxa e vou colocando também intercalando as batatinhas agora eu vou pegar o restante do alho e da cebola que sobrou e vou salpicar aqui em cima desse franguinho e das batatas aí o que eu faço tem aquele outro sazon que a gente não usou ainda que é o do nordeste eu salpico também por cima do frango então vai por cima do frango e das batatas e também pego mais um pouquinho do meu segredo e salpico assim por cima e aqui na tigelinha do frango que a gente temperou ficou o restinho do tempero tá vendo o restinho do vinagre com o sal fica tudo concentradinho aqui no fundo aí que que eu faço eu pego essa aguinha né esse temperinhozinho que sobrou aqui e vou jogando por cima assim ó e vou ajeitando aqui com uma colher assim flexível pra ele ir meio que concentrando embaixo aqui do franguinho entre ele sabe assim do jeitinho que vocês estão vendo aqui então essa é a forma mais simples e mais rápida que eu tempero o meu frango agora pra assar eu pego o papel alumínio o lado brilhoso do papel alumínio eu não sei se vocês sabem mas o lado brilhoso é pra baixo porque assim ele reflete e cozinha então a gente sempre acha que é o brilhosinho vou lá com o papel alumínio vou e falo assim não é sempre pra baixo o lado brilhoso então eu vou lá vou cobrir minha forma dessa maneira tá e agora eu coloco pra assar na potência máxima mais ou menos por 40 minutos e aí daqui 40 minutos eu vou tirar o papel alumínio e deixo ele continuar assar pra ele poder dourar então eu vou mostrar esse processo pra vocês como é feito mais ou menos tá bom então vou colocar lá no forno e daqui a pouco eu volto falar com vocês tá bem assadinho eu vou tirar e mostrar melhor pra vocês só um minutinho bom meus amores esse foi o resultado final ó tá bem assadinho bem crocante tá ficou bem legal ainda sobrou eu gosto que fica assim molhadinho embaixo porque aí quem quiser pode salpicar em cima do dele né quando for comer fica mais molhadinho eu gosto assim então esse é o resultado final esse é meu franguinho assado super rápido tá é sempre assim se programar pra fazer uma hora e meia antes mas o tempero dele é super fácil super tranquilo e esse é o resultado final eu espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal deixa seu curtir se gostou mesmo quer compartilhar com aquela sua amiga então compartilha no seu facebook que eu vou ficar muito feliz tá bom fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau tchau